Programação 25 de novembro de 2002 5h25 Telecurso 2000 Curso Profissionalizante 5h45 Telecurso 2000 Segundos Grau 6h Telecurso 2000 Primeiro Grau 6h15 Globo Rural 6h30 Bom Dia São Paulo 7h15 Bom Dia Brasil 8h05 Mais Você 9h25 Xuxa no Mundo da Imaginação 10h05 Sítio do Picapau Amarelo 10h35 TV Globinho 11h55 SPTV Primeira Edição 12h45 Globo Spot 13h15 Jornal Hoje 13h45 Vídeo Show 14h35 Vale A Pena Ver De Novo Por Amor 15h50 Sessão Da Tarde com Filme Olha, Quem Está Falando Agora? 17h35 Malhação 18h05 Sabor Da Paixão 18h55 SPTV 19h15 O Beijo Do Vampiro 20h15 Jornal Nacional 20h55 Esperança 22h Tela Quente com Filme Mocegos 23h45 Jornal da Globo 23h45 Jornal da Globo Aos 20 minutos Programa do Jô 1h50 Intercine E logo depois Corujão com Filme Fuga para Odessa 24h400 Jornal da Globo 20h25 24h assessment 20h mole 22h aboard 25h 23h